Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um workshop da Casa de Le Roi Merlin. Eu sou o Rui Bota e hoje vamos ensinar a fazer uma tábua de cozinha em madeira. Para nos ajudar a fazer este trabalho, convidamos a Tânia Silva da Decor Pialma. Olá Tânia, muito bem-vinda, sei que é uma estreia na nossa sala dos workshops. É uma estreia, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje. Tânia, então para fazermos este trabalho, que à partida até parece que é difícil, mas na realidade não é. Tu vens mitificar toda esta situação e provantes realmente é fácil o que fazer. É uma coisa simples de se fazer, depende do caminho que queiramos seguir, mas no geral é uma tarefa fácil de executar. Ok, então o primeiro passo é os materiais e as ferramentas que precisamos para desempenhar este trabalho. Então, os materiais e as ferramentas dependem muito da base que nós queremos. Se for uma coisa mais simples, precisamos de umas lixas e do tratamento da madeira. Se for uma coisa mais complexa, vamos precisar de algumas máquinas elétricas, como o tico-tico, uma serra circular e a parafusadora elétrica. Então diria que o primeiro passo, para além do material e das ferramentas necessárias, é escolher a madeira. Exatamente. Sendo que queremos fazer uma tábua para uma base alimentar, devemos optar por uma madeira virgem sem nenhum tratamento tóxico por causa do contacto com os alimentos. Devemos evitar também os nós, não é importante ter esse passo? Exatamente, devemos evitar os nós para não acumular micro-organismos e ter uma base o mais lisa possível. Ok. Então, tenho aqui o recorte inicial. Então, isto é o mais básico que nós podemos ter de uma tábua, para usar para uma tábua de cozinha. Um corte retangular, que vocês facilmente conseguem na loja pedir, tendo em conta que o mínimo de corte na loja da Lohua são os 23 cm. Se tivermos máquinas em casa, podemos optar por outros tipos de cortes de tábua, está bem? Normalmente, o que eu faço é, tenho a minha base e decido qual é o design que eu lhe quero dar. Posso optar por uma tábua mais reta ou então por uma tábua mais orgânica. Como é que eu saberia onde é que havia de fazer o recorte? Com um lápis, fazer o desenho na tábua, para depois poder guiar com a serra. Neste caso, eu vou optar por deixar a minha tábua retangular e por fazer um recorte elítico, mais ou menos. E vou fazer aqui com o meu lápis à volta. Ok, mas só pedi que chega apenas um pouco aqui em Tania, para ser mais visível. Temos esta marcação e agora o que é que nós precisávamos para começar a realizar o corte? Vamos precisar de uma parafusadora elétrica e teríamos que fazer inicialmente dois furos nas pontas do desenho, para depois então podermos entrar com o tico-tico e começar a fazer o corte. Podes-me dar esta tábua que temos aí ao lado? E daqui esta primeira fase, escolhemos a madeira, cortamos a madeira, desenhamos o modelo de tábua que queremos colocar, que depois podemos fazer o recorte. Exatamente, este é o primeiro passo, escolher a madeira e decidir qual é o design que nós queremos dar à madeira. E depois então passar para o corte da mesma. Neste caso, queres o tico-tico? Quero aquela tábua que já tem o pré-corte, para mostrar como é que ficaria. Então, temos aqui os tais furinhos que eu vos falei e depois entrei com o tico-tico e fiz já o recorte deste lado. Agora, vou prender a tábua aqui à minha bancada, com os grampos. Este é o passo 1, este é o passo 2. Exatamente, depois podes me dar só o tico-tico, enquanto eu vou prender aqui... Oi, oi... Prender aqui a tábua, sempre com segurança, não façam cortes sem a madeira estar devidamente... Rapidamente presa e também sem a colocação de material de proteção, ok? Eu vou usar uma máscara e os óculos de proteção e vou pedir ao Rui para se afastar um pouco, porque podem às vezes soltar algum tipo de materiais. E vamos, então, iniciar o nosso corte. Primeiro posicionamos a serra. Sem a serra estar em contacto diretamente com a madeira, vamos utilizar. E pronto. Pronto, fizemos o nosso corte, que foi simples, não é? Deu para ver que realmente foi simples. Muito simples de fazer. E qual é o passo seguinte? Agora, o passo seguinte, depois de nós termos a nossa madeira recortada, é lixar. Se tivermos zonas em que a madeira tenha mais arestras e que esteja mais irregular, vamos usar uma lixa de grão mais baixo. E conforme vamos uniformizando a madeira, então vamos usar uma lixa de grão mais alto. Vou-te pedir, Rui, por favor, para me dares aí essas duas, três lixas neste caso. Ok. Temos aqui diferentes gramagens, não é? Também é importante referir. Exatamente. Quando temos zonas mais irregulares, optamos por uma lixa de grão mais baixo e depois, então, para finalizar, uma lixa de grão mais alto. Neste caso, esta é uma lixa de grão 80. 80, exatamente. E esta é de 320. Ok. Neste pedacinho, o que é que nós podemos ver? Aqui temos esta zona mais irregular e a lateral. O resto da madeira está relativamente lisa, portanto, eu vou usar aqui a lixa mais... Queres que eu tomei? Pode ser. A lixa de grão mais baixo, para uniformizar aqui estas pontas. Então, todos os pontos que estão irregulares, nós lixamos. Exatamente. E mesmo os que não estão irregulares, a diferença é que nos pontos que estão irregulares, usamos a tal lixa, número 80, e nos outros usamos a maior, a de 320. O nosso objetivo com estas tábuas é que tenham um aspecto artesanal, portanto, não estamos à espera que fiquem perfeitas. Exatamente. Tem sido uma das intenções de fazermos a nossa tábua de cozinha em madeira. Exatamente. Mostrar que isto está acessível a todas as pessoas. Agora que eu tenho as minhas zonas que estavam mais irregulares, mais uniformes, vou usar, então, uma lixa. Neste caso, vou usar em bloco, porque é mais fácil de lixar numa superfície direita, e vou usar a minha lixa para... É só que coloques mais aqui, Tânia, por favor. Desculpa. Para uniformizar, então, a madeira. Como é que vocês podem saber se já lixaram o suficiente? Com um lápis, traçam um desenho, um traço fininho e ao de leve, e passam a lixa. Quando este traço desaparecer, é porque está suficientemente lixada. E pronto. Teríamos que fazer isto em torno de toda a peça, para que ficasse tudo lisinho e pronto para a próxima fase. Ok. Frente e verso, não é? Exatamente. Tem todos os lados. Frente e verso. Nestas zonas interiores, obviamente, que não dá para nós usarmos este tipo de lixa, mas iríamos, então, com a lixa de papel e faríamos o interior o melhor possível. Nesse caso, esta é a lixa com o grão mais fino, não é? Sim. Existem lixas ainda com o grão ainda mais fino, mas este é o suficiente para esta fase. Entre as duas que tu nos apresentaste, esta é a gramagem mais fina. Exatamente. A Tânia, pergunto-te, qual é a importância de lixarmos a peça? Então, para além de retirarmos alguma sujidade, que é normal que as peças tragam, permite-nos chegar mais à base da madeira e preparar a madeira o mais possível para receber o seu tratamento na totalidade. Ok. Podemos agora passar à fase seguinte. Sim, é, passamos à outra fase. Exatamente. Vamos só com um pano, peço desculpa, limpar e retirar o pó de estarmos a lixar. Portanto, iluminamos o pó com a simples passagem de um pano. Sim. Pode ser um pano úmido e depois um pano seco, ou se for um processo mais pequeno, basta um pano seco. Pois tu isto, avançamos no nosso trabalho? Pois tu isto, avançamos no nosso trabalho para o tratamento da madeira. O tratamento da madeira vai depender se nós pretendemos uma tábua alimentar ou se pretendemos uma tábua decorativa. Ou seja, se nós pretendemos... Só tocares num ponto que é importante. Quais os cuidados que nós temos de ter se realmente quisermos uma tábua para manusearmos alimentos? Então, se quisermos uma tábua para manusear alimentos, não podemos usar nada que seja tóxico. Portanto, o ideal é utilizarmos um óleo mineral. Existem nas lojas, e existe da marca da Roamerlan, um óleo próprio para bancadas de cozinha. E é esse óleo que nós temos que usar. Existem outro tipo de óleos, como por exemplo o óleo de linhaça ou o azeite. No entanto, o risco de criarmos algum ranço nas tábuas é maior. Então, aquilo que eu prefiro utilizar é mesmo este tipo de óleo mineral completamente próprio para tábuas alimentares. Ok. E para estar em contato com os alimentos. Portanto, esta é uma dica importante que temos de ter em consideração se optarmos por uma tábua de cozinha para manusear alimentos. Vai fazer a diferença entre termos uma tábua decorativa ou uma tábua que poderá levar os nossos queijos, a charcutaria e fazer aquelas tábuas bonitas para colocarmos nas nossas mesas de casa. Se for decorativa, já não há necessidade desse cuidado? Não, se for decorativa já não existe necessidade desse cuidado. Podemos usar, por exemplo, um verniz para dar o tom que nós quisermos, de carvalho, de teca. Podemos usar tintas. Há um sem fim de... Podemos fazer de calques, um sem fim de coisas que nós podemos fazer na tábua aqui em cima. E deixamos a nossa criatividade, não é? E desta forma, como disseste no início do nosso workshop, é personalizar a peça. Exatamente, exatamente. E criar a pensar, por exemplo, poderia ser uma ótima oportunidade para oferecerem algo agora no Natal. Portanto, fazer a tábua a pensar na pessoa que a vai receber. E eu acho que isso mais do que a perfeição... É um presente personalizado. Exatamente, mais do que a perfeição da peça, o amor que lá está é o mais importante. Claro que sim, sem dúvida. Então avançamos no nosso trabalho. Então avançamos. Precisas da outra tábua, não é? Temos aqui outra tábua que eu também vos queria mostrar. Já está numa fase mais avançada, não é? Devido ao nosso tempo. Exatamente. Está na mesma fase que esta, mas tem uma forma completamente diferente. Ou seja, aqui temos uma tábua mais retangular, com linhas mais direitas. Aqui temos uma tábua completamente orgânica. Outra coisa diferente é que nesta aqui nós optámos por fazer um recorte mais na vertical e nesta aqui temos um furinho completamente redondo. Como é que vocês poderiam fazer este furinho completamente redondo? Vou-te pedir, Rui, que me dês a broca que está ali debaixo dos paninhos. Então isto é uma broca craniana. Isto é uma broca craniana, exatamente. E é com esta broca que vocês fazem estes circulozinhos tão perfeitos. Na parafussadora elétrica, colocam a broca ou no burbequim e entram pela madeira e conseguem fazer estes círculos o mais direitinho possível. Até estão no mesmo passo, estão na mesma fase. Estão exatamente. Estão em formatos diferentes. E personalizamos de forma diferente. Exatamente. E agora, aquilo que eu te desafio é, enquanto eu vou colocar o tratamento nesta tábua que fizemos aqui, tu fazes nesta aqui. Ok, pode ser, vamos a isso. Mais curva. Então vamos precisar do nosso óleo. O óleo que te referiste há pouco. Exatamente, o óleo que eu referi há pouco, próprio para bancadas de cozinha e casa de banho. E como é que aplicamos o nosso óleo? Vamos precisar, em vez de utilizarmos uma trincha, um pincel ou uma esponja, vamos usar mesmo um pano em algodão, sem pelos, para conseguirmos espalhar o óleo. Ok. Temos aqui dois panos para podermos aplicar o óleo. Exatamente. E como é que nós vamos aplicar o óleo? Aplicamos no pano ou diretamente na nossa peça? Diretamente na nossa peça e depois espalhamos com o pano. Ok. Só agitar um pouquinho. Não está a querer abrir. Queres que eu te ajude? Pela se consegue, só então dá-me um dos outros. Já está aberta a outra embalagem? Não, essa já estava. Não me parece. Vou só buscar aqui outra. Ok, ok. Desculpem. Ajeitar. Temos que ajeitar, não é? Exatamente. Eu seguro aqui. E agora, então, vamos fazer a colocação em cima da tábua. Sim, uma pequena quantidade. Vou fazer na minha. Exatamente. A quantidade é pouca? Vamos pondo a óleo. E vamos colocando? Sim, vamos pondo a óleo e vamos... Conforme formos colocando o óleo, vamos... Vamos vendo se há necessidade de aplicar mais. E agora, com o pano em movimentos circulares, vamos espalhando o óleo. Portanto, movimentos circulares. Esta é a forma ideal para espalhar o nosso óleo. Para se impregnar com mais facilidade. Neste caso, aplicámos este tratamento, portanto, a estas tábuas podemos manusear os alimentos, não é? Exatamente. O que é que estamos a garantir é dar alguma impermeabilidade e alguma hidratação à tábua para que as gorduras dos alimentos não se acumulem na madeira. E então, vamos aplicando. Portanto, isto também é uma aplicação simples, não é? Super simples. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. Portanto, fizemos de um lado, agora vamos aplicar do outro. Agora vamos fazer do outro. Da mesma maneira. E vamos espalhando com os tais movimentos circulares até percebermos que o óleo está em toda a face da madeira. Idealmente, o que é que devem de fazer? Dar uma primeira camada em todo o torno da madeira e depois esperar mais ou menos umas 24 horas para que o óleo impregne bem na madeira. Passadas essas 24 horas, devem dar uma segunda camada e depois esperar mais 24 horas para dar então a terceira e última camada. Idealmente, três camadas de óleo na tábua. Tânia, nesta fase do nosso trabalho, que cuidados é que devemos ter? Além do que tu já referiste agora em relação ao óleo? Ele, este óleo lá está. Como tem a capacidade de poder estar em contacto com os alimentos, não há muitos cuidados que tínhamos que ter, não temos que utilizar luvas nem algo do género para o manusear. Portanto, é mesmo só com o pano e depois lavamos as mãos com água e sabão e não há qualquer tipo de problema. Olha, e como é que nós percebemos qual é a quantidade ideal de óleo? Portanto, colocámos esta, foi mais ou menos a que eu coloquei, também foi mais identificada à quantidade que tu colocaste. Nós conseguimos perceber que... Por exemplo, isto era o suficiente para uma tábua deste tamanho? Isto era o suficiente para uma tábua deste tamanho. Agora, nós conseguimos ver aqui na superfície que ela já está um bocadinho mais esbranquiçada e parece que tem uma capa tipo de cera, não é? Deixá-me-la secar e amanhã, quando chegássemos à tábua, veríamos como é que ela estava. É como te digo, idealmente três camadas é o ideal e o suficiente. Ok, então esta foi a primeira, na segunda e na terceira, a quantidade é a mesma? É a mesma, sempre. É sempre igual? Sim, até nós percebemos. O procedimento é assimilar em todas as fases das camadas? Exatamente, é isso mesmo. Depois, a nível de cuidados no futuro relativamente à tábua, colocamos os alimentos e limpámos-la com água, mas não água corrente, um pano úmido e vamos passando... Isso é importante, essa dica é importante porque a tendência que nós temos realmente é pegando as tábuas e é a forma mais fácil. Exato. Basta de uma torneira ou amorbilhar uma nova loiça. Sim, mas temos que terem atenção que lá está, isto não é um verniz, é um óleo e portanto a tábua não deve ser, não deve estar emergida em... Esse é um dos principais cuidados de manutenção e para prolongar a durabilidade da nossa peça. Sim, e também quando virmos que a tábua começa a ficar um pouco mais bassa, um pouco mais amarelada, então está na fase de nós lhe darmos mais hidratação, ou seja, vamos novamente com a lixa mais fininha, lixar à volta da tábua e depois então voltamos a aplicar mais uma ou duas camadas de óleo. Ok. E pronto, super simples, não tem segredos. Diria que realmente a única diferença é se nós queremos fazer uma tábua mais retangular ou com umas linhas mais curvas e orgânicas, porque aí então realmente temos a diferença das ferramentas que temos que utilizar. E que conceitos é que tu nos dás para nos inspirar-te, por exemplo, se quisermos fazer diferente do que aqui temos? Do que aqui temos. Tenho aqui alguns exemplos que posso mostrar, por exemplo, temos esta aqui que tem uns pezinhos e que fica mais alta e, vou colocar lá aqui, e que fica assim uma tábua mais engraçada ou qualquer outro tipo de forma. Temos esta assim e esta. Essa foi criada com alguma finalidade ou foi simplesmente criaste esta forma? Imaginem aqui uns queijinhos potados triangulares em cima. A mim também me pareceu, mas para que tu confirmaste. Acho que tem o formato perfeito para uns queijinhos aqui em cima, na ceia de Natal, por exemplo. Mas depois também temos, podes-me trazer aquela tábua que está ali. Depois lá está, se optarmos por uma tábua decorativa, o céu é o limite. Por exemplo, eu tenho esta aqui, também com este formato mais orgânico, que optei por fazer uma pintura, utilizei uma tinta de esmalte, não pintei toda a superfície da madeira porque achei que ficava giro este contraste entre a tinta opaca e os veios da madeira e uma corda em cima, que depois podemos pendurar a tábua. Portanto, esta já é o efeito decorativo. Esta já é o efeito decorativo. Já o contrário da que fizemos e que tu explicaste que poderia ser uma decorativa e a outra para manusear alimentos. Exatamente. Temos as duas vertentes. A base é a mesma, ou seja, começar sempre pela escolha da madeira, o corte e lixar. E depois, a nível do tratamento, é que temos essa diferença. Ok. Portanto, recapitulando aqui os nossos passos, selecionamos os materiais e as ferramentas que são necessárias para criar a nossa peça. Exatamente. Escolhemos a madeira, fazemos os cortes. Exatamente. Por exemplo, referir uma coisa, na escolha da madeira, se nós à partida sabemos que não vai ser uma tábua alimentar, podem, por exemplo, reutilizar algo que tenham lá em casa de madeira, uma porta de um móvel, uma parteleira. Isso é uma excelente ideia. E adaptar e adaptar para, então, transformar numa peça decorativa como uma tábua, por exemplo. Exatamente. Tendemos a aproveitar a madeira que já temos e recriar uma nova peça para a sustentabilidade. Exatamente. É muito importante. É muito importante e faz muito sentido e faço muito isso, tentar aproveitar e dar sobre as vidas. Quais são os tamanhos que tu aconselhas? Lá está, o seu. O seu é mesmo. Tu consideras, por exemplo, uma pessoa que não tem muita experiência, não é? Sim. Que nunca fez este trabalho. Este tamanho seria o ideal para começar? Sim, poderia ser. Ou aconselhas uma mais pequena? Porque na mais pequena temos que ser mais minuciosos e temos que mudar mais vezes a madeira de sítio. Até do que pensamos, se calhar, maior era mais difícil, não? Neste caso, até é mais fácil. Neste caso, existe uma maior liberdade de movimento se optarmos por um tamanho um bocadinho maior do que optarmos por uma coisa mais pequena. Depois a pintura, como neste caso, tu já tens aqui esta peça para personalizar, também é super simples, não é? Super simples. Que tinta é que utilizaste aqui já agora? Neste caso, utilizei uma tinta de esmalte da Luchens e não é necessário a aplicação de verniz em cima, portanto nós aplicamos a tinta e fica logo com o acabamento protegido, não temos que colocar o verniz e também poderia ter utilizado, por exemplo, um verniz de couro para dar um tom, isto, a base da madeira é pinho, mas poderia ter utilizado o verniz de carvalho ou um verniz de teca. Que é compatível depois com a tinta, não é? Sim, que também era compatível com a tinta. Neste caso, aplicares primeiro a tinta e depois davas o verniz para finalizar? Daria o verniz de couro só nesta zona que não foi pintada. Que dava brilho e proteção, não é? No caso escolhemos com brilho. Daria proteção e couro também, porque se optarmos por um verniz de carvalho, daria um outro tom a esta zona da madeira. Sim. Ok. Tânia, há algum passo que achas tenha passado ou que é importante termos referido? Acho que não, acho que uma coisa muito importante que às vezes nos esquecemos é a questão da segurança, portanto, se optarem por fazer recortes, utilizarem... Exatamente, e este é um trabalho, referiste-lhe muito bem, porque é um trabalho que estamos a utilizar em manusear máquinas, não é? Exatamente. Embora sejam simples, temos de ter todo o cuidado. Temos de ter cuidado. Usarem principalmente quando vão fazer os cortes das madeiras, óculos e máscara é super importante. As luvas também, não é? As luvas também há algumas situações, sim, mas os óculos e as máscaras são super importantes nessa fase e depois lá está. Se não quiserem arriscar e ir logo à primeira, agarrem num caderno, numa folha e façam uns desenhos para perceberem qual é que é o desenho. Aconselhas a fazer primeiro, a traçar o nosso projeto no papel e depois passar à parte. Se quiserem, também não há problema, se imaginem, vocês fazem o desenho na madeira e não gostaram do desenho que ficou à mão livre, facilmente com a lixa também desaparece o traço do lápis, exatamente. Preferirem o lápis à caneta, porque é muito mais fácil de sair o traço do lápis do que de uma caneta. Sim, isso é fácil. Portanto, essa fase do trabalho é relativamente fácil, porque o membro não corre bem. Se as pessoas hesitarem e tiveram algum receio, nós podemos facilmente reparar esta situação. Exato, voltar atrás no processo e pensar, ok, não gostei assim, então agora vou fazer de outra maneira, deixa-me apagar com a lixa e começar do zero, outra vez. Pronto, olha, se calhar diria que talvez seja mais difícil, eu penso assim, talvez a utilização ainda da broca craniana, só que referi só a esse passo. Portanto, qual é o cuidado que se possa ter aí? O cuidado que se possa ter aí? Por exemplo, naquela peça, naquela tábua que tu nos trouxeste, em que aqui o diâmetro é maior. Exatamente. Então, quando vocês utilizam a broca craniana, vou só... Podes-me dar outra vez aí a broca, por favor? Fazerem a colocação na máquina. E, oi, deixem-me só ver se estou a aportar ou a abrir. Fazerem a colocação na máquina. E, como eu referi há pouco, utilizarem sempre os grampos. Ou seja, não façam isto assim, em cima da bancada, com a madeira solta. Chegavam para o lado, utilizavam os grampos. E um truque que eu vos vou dar aqui, seria, em vez de utilizarem diretamente a broca na madeira, colocarem um pedaço de madeira embaixo, também fixo com os grampos, porque assim íamos ficar com o recorte o mais perfeito possível, sem irregularidades. Portanto, é um truque que acho que dá muito jeito. É importante. Em muitas situações, quer seja para a broca craniana ou para outra broca de madeira, sempre que estamos a furar a madeira, se utilizarmos um ponto de ancoragem embaixo, o acabamento vai ficar sempre muito mais bonito. Ok, isso é uma dica importante. Tânia, antes de terminarmos, a tua página de Corpo e Alma, tu tens muitos trabalhos como estes que servem de inspiração para quem te segue, não é? Sim, tenho alguns trabalhos como estes, trabalhos mais pequenos, de DIY, mas também me aventuro noutras coisas em casa, tento desmistificar um bocadinho as transformações dos nossos lares e mostro como eu, com as minhas mãos e o meu 1,53m, consigo mudar uma casa de banho ou o chão do quarto. Provas que realmente é fácil fazer. É que os trabalhos nós consideramos que são difíceis. Na tua página encontramos trabalhos e projetos, Deus, não é? Porque realmente foi isto que os criaste e colocaste em prática. Exatamente. Às vezes sou um bocadinho impulsivo e vou assim, há uma louca logo para os projetos sem pesquisar muito antes, mas eu acho que o mais importante é perdermos o medo e começarmos a mexer. E principalmente mesmo corra mal, não há problema nenhum, não é? Exatamente, mesmo corra mal. É que as pessoas depois quando não correm bem desistem facilmente. Sim, mas eu acho que se formos com o mindset de sou eu que vou fazer, portanto vamos dar uma oportunidade e ver como é que as coisas correm. Se as coisas correrem mal, estamos mais margem para aceitar a imperfeição, digamos assim. Ok. Pronto Tânia, terminamos o nosso workshop. Muito obrigada pelo convite. Espero que tenhas gostado de estar na nossa sala dos workshops. Gostei muito, espero que tenham gostado e que tenha sido útil as dicas que dei aqui e muito obrigada pelo convite. Certamente vamos nos encontrar mais vezes. Esperemos que sim. Ok. Obrigado Tânia. Nada. Enquanto assim, também muito obrigado por estar na nossa companhia. Informo que os produtos que foram utilizados neste workshop vão estar disponíveis no nosso site em leroamerlan.pt e mais tarde pode rever ou rever as vezes que quiser o nosso workshop no nosso canal do YouTube em Le Roamerlan, Portugal. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado Tânia. Obrigado Tânia. Obrigado Tânia. Obrigado Tânia.